Não perde tempo escolhendo a roupa, porque no fim eu sei que vou tirar Fala tchau pro seu batom na boca, e fala oi pra quem te faz pirar Se você já tá com a mesma sensação, pode vir, gente que eu tô um vulcão Tá descontrolada toda essa cara, e não para porque a coisa fica um mara Vou te ganhar no cansaço, no cansaço, no cansaço Vamos fazer um regaço, um regaço, um regaço Colar em altos amassos, amassos, amassos Vamos fazer um regaço, um regaço, um regaço Não perde tempo escolhendo a roupa, porque no fim eu sei que vou tirar Fala tchau pro seu batom na boca, e fala oi pra quem te faz pirar Se você já tá com a mesma sensação, pode vir, gente que eu tô um vulcão Tá descontrolada toda essa cara, e não para porque a coisa fica um mara Vou te ganhar no cansaço, no cansaço, no cansaço Vamos fazer um regaço, um regaço, um regaço Colar em altos amassos, amassos, amassos Vamos fazer um regaço, um regaço, um regaço Vou te ganhar no cansaço, no cansaço, no cansaço Vamos fazer um regaço, um regaço, um regaço Colar em altos amassos, amassos, amassos Vamos fazer um regaço, um regaço, um regaço